Fala com a gente, que é a nossa Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês alguns idols que quebram padrão de beleza sul-coreano. Sim, mas antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve nesse canal, por favor, dá like aqui, já engaja, já passa esse vídeo adiante, já vai seguir a gente em todas as redes sociais. Sim, é muito importante, ajuda muito a gente. A gente vai falar agora sobre padrão de beleza sul-coreano. A gente fala bastante padrão de beleza aqui nesse canal, porque o padrão de beleza é muito forte na cultura coreana. É forte em qualquer lugar do mundo, em todo lugar do mundo a gente tem as pessoas que se enquadram no padrão e a maioria de nós busca, infelizmente, estar nesse padrão, porque a ditadura da beleza no mundo todo é muito forte. Mas na Coreia, por ser um país muito homogêneo, a taxa de pessoas que são estrangeiras é muito pequena em comparação com a população total do país, isso é ainda mais limitado, porque assim, aqui no Brasil, como nós somos um país muito heterogêneo, muito miscigenado, vários tipos de beleza são consideradas dentro do padrão. Na Coreia não é bem assim. Na Coreia eles têm uma listinha, basicamente, uma gavetinha de tudo que é bonito pra eles e se você tiver um pouquinho fora daquilo ali, você já não tem um quadro no padrão de beleza e você não é considerado bonito na Coreia. É uma coisa muito doida pra nós de imaginarmos, mas tentando pensar com a cabeça deles é assim que funciona basicamente, já que todo mundo, basicamente, tem fenótipos muito similares. E até por causa desse padrão extremamente rígido, que as cirurgias plásticas são muito comuns na Coreia do Sul, né? A galera costuma fazer muita cirurgia pra poder tentar se enquadrar ali naquele padrão, porque quem tá fora não é só estar fora do padrão, eles também são extremamente criticados por isso. Como se fosse culpa deles, né? Sendo que são características inerentes. Você nasce assim... Ah, não dá pra entender. Mas afinal de contas, então, o que é o padrão coreano, né? Quais são as gavetinhas que você tem que estar dentro pra ser considerado bonito na Coreia do Sul? Rosto em formato de V, corpo extremamente magro, pele branca sem manchas, marcas, sardas e etc. Pálpebra dupla, lábios em formato de coração, nariz alto e fino e dentes perfeitamente alinhados. É esperado que idols de K-pop tenha basicamente a maioria desses, se não todos esses requisitos, né? Pra se tornar um cantor de proeminência na Coreia do Sul, principalmente um idol de K-pop. E na Coreia a gente tem muitas celebridades que já alcançaram a fama, mesmo sendo uma pessoa fora do padrão, não tida como esteticamente atraente pros moldes da sociedade coreana. E mesmo assim, sendo pessoas extremamente populares na grande mídia. Nesses sites que a gente vai listar agora, tem uma coisa interessante a respeito deles. Apesar deles não cumprirem certos requisitos pra serem vistos como uma pessoa totalmente dentro dos padrões, eles são pessoas extremamente populares e tidas como muito bonitas e atraentes. Ou seja, quebrando um pouco desse estereótipo, desse molde, que é meio que aplicado a toda sociedade. E com a extrema popularidade desses idols, eles conseguem mostrar pra população que você não precisa só ter aquelas características pra você ser bonito. Primeiramente, nós vamos falar de duas idols, Jennie e Jihyo. As duas tem uma característica que as diferem do padrão coreano, que é o rosto mais arredondado. Igual a gente falou anteriormente, uma das coisas dos padrões de beleza é ter o rosto fino em formato de V, né? A V-line. Inclusive, eles tiram foto assim. Exatamente. E uma das cirurgias mais famosas na Coreia é a cirurgia de V-line, né? Pra você afinar o seu maxilar e transformar o seu queixo em formato de V. E as duas, elas não têm esse rosto em formato de V. Elas têm bochechas, elas têm um rosto mais arredondado. Massas altas, né? Sim. Inclusive, a Jennie já chegou a viralizar por causa das bochechinhas fofas que ela tem. E as duas já ouviram críticas ao longo da carreira quanto a isso, mas elas são duas mulheres que conseguiram passar por cima disso e são consideradas maravilhosas. Inclusive, na China, o rostinho mais arredondado e cheinho da Jennie se tornou aí uma trend. Muitas pessoas tentam até imitar, né? Tipo assim, se inspirar em ter esse rosto, que é uma coisa muito diferente, assim, pra asa inteira, porque essa coisa do V-line sempre foi muito forte por lá. Agora a gente vai trazer uma pessoa que eu acho que não precisa muito de explicação, né? Se a gente ver aí os padrões de beleza, a gente sabe que, a princípio, talvez a gente não pensaria que ela se enquadraria, mas... Estamos falando de Ruaça, sim, a mulher que reescreveu e tem reescrevido tudo na Coreia com o seu empoderamento, com a sua extrema beleza, com o seu talento. A gente não... Inigualável. Inigualável. Não carece explicações, eu acho que a Ruaça e tudo que ela representa fala por si só, mas, obviamente, como todo mundo que é fã dela sabe, que ela já sofreu muita represália pela aparência dela, inclusive tem um dos momentos mais marcantes da carreira dela, quando ela tá num show, eu explicando o que ela passou numa audição com o produtor de música. Não puxa aqui. E é uma coisa muito séria, assim, tudo que ela já ouviu, por ela não... Se enquadrar nesses padrões, a gente sabe que as idols são extremamente magras, ela é uma mulher que já mostra que ela é um pouco mais curvilínea, ela é uma mulher magra, tá, gente? Sim. Mas ela é um pouco mais curvilínea do magra padrão pra um idol, aí já vai de várias coisas, ela também não tem vilain, ela também não tem a pele extremamente porcelana, ela não se enquadra em vários padrões, mas ao mesmo tempo ela é tida como muito bonita na Coreia atualmente, o que é muito legal de se ver, que as pessoas tão abraçando diversos tipos de beleza, entendeu? Porque é isso que a gente tem que fazer, porque beleza é muito mais amplo do que a gente consegue ver naquelas capas de revista. Uma outra pessoa que já foi extremamente criticada pela sua aparência na Coreia é a Ciel. Gente, sim, essa mulher, Ciel, que tem esse rosto perfeito, essa mulher maravilhosa, já foi considerada a mulher mais feia da Coreia. Vocês têm noção disso? Sim, isso já aconteceu. Inclusive, a própria Ciel disse que antes do seu debut, muitas pessoas insistiam pra ela fazer cirurgias plásticas no rosto, pra ela se tornar mais dentro do padrão antes de debutar, e que é uma coisa que acabou destruindo muito a autoestima dela. Mas isso nunca foi motivo pra barrar ela de nada, tanto que ela tem uma das carreiras mais consolidadas, mais proimência, ela é uma das maiores idols, né, uma das maiores artistas que a Coreia já produziu, inclusive estilistas do mundo todo amam trabalhar com ela, fotógrafos do mundo todo disputam pra fotografá-la, e ela tem esse título da mulher mais feroz que a Ásia já produziu, né, ela é muito querida em vários circuitos, não só no circuito, né, do entretenimento e do showbiz, principalmente no da moda, ela é muito benquista por lá também, então, aí, né, tipo assim, gente, eu acho que ser autêntico nessas horas é a melhor pedida, porque eu acho que com a maturidade vem a nossa própria aceitação e a gente encontra a nossa beleza de verdade, a gente entra dentro da nossa beleza, isso que é o mais importante, entendeu? Uma coisa que é considerada também padrão em vários lugares do mundo, não só na Coreia, é o tie gap, né, que é aquele espaço. Tinha trend dessa bosta de tie gap entre as adolescentes há uns anos atrás. Sim, é o espaço entre as coxas. E temos uma idol que, apesar de ser uma idol magra, ela não tem isso, ela tem por si só, pelo seu corpo mesmo, as coxas mais cheias, que é a Joy do Red Velvet. Sim, a vida inteira a Joy também ouviu durante muito tempo da sua carreira que o peso dela talvez não era tão adequado pra ser idol como muitas dessas listas aqui que a gente tá trazendo, mas mesmo assim, ela sendo essa mulher maravilhosa, ela é alta, ela tem uma estrutura um pouco maior do que meninos que são mais petis, mais minhãozinha, até por causa da altura dela, isso é óbvio. A gente que é grande, a gente tem que ter uma caixa pra comportar o nosso tamanho, comportar a estrutura, óbvio. Mas mesmo assim, ela usa e abusa de qualquer tipo de calça, de short, de saia, vestidos. Sim, ela se veste muito bem, ela não tá nem aí, sabe? Ela é muito confiante com o seu próprio corpo, com a sua própria estrutura e, gente, ela é belíssima. Eu acho que aí é a coisa mais ridícula você falar que a pessoa tá fora do padrão por causa disso. E o corpo da Joy era muito criticado, mas eu acredito também que hoje, não sei, rolou uma reversão hoje. A galera, tipo, ela é muito dream body, o povo fala muito dela pra, tipo, elogiar também essa parte que antes foi alvo de críticas, então a gente acha sensacional, porque o corpo dela é belíssimo mesmo. Sim. Uma outra coisa que é extremamente procurada no padrão de beleza coreana é aquela pele de porcelana extremamente, né, branca, sem manchas, sem marca, sem nada. É o glass skin. Exato. Eles gostam de fazer isso até nas maquiagens, assim, né? É aquela pele totalmente uniforme, sem mancha nenhuma e, geralmente, sardas, manchas na pele são coisas que não são costuradas dentro do padrão. Mas aí nós temos uma pessoinha chamada Félix. Não é que a gente sabe que é uma pessoa que tem sardinhas. É uma coisa muito interessante, porque, né, das pessoas que têm a etnia asiática, nem é uma coisa tão comum. Não é comum. Então, principalmente, por ser uma coisa incomum, que deve trazer ainda mais, assim... Estranhamento, né, da galera. Estranhamento nas pessoas. E ele é um idol que, apesar de nunca ter escondido, entre aspas, que ele tem, porque a gente é visível na pele, ele já falou várias vezes que ele já sentiu a vontade de esconder por causa que ele achava que isso incomodava os fãs, que isso não era tido como atraente, que isso não era tido como bonito. E a gente sabe que idols têm uma pressão muito grande em cima deles pra performar o melhor que eles podem performar, pra ser o mais bonito que eles podem ser. Mas a gente sabe que, ao longo da sua carreira, ele foi se provando não só um menino muito lindo, como muito talentoso, muito carismático. E hoje, a pele dele, que por muito tempo, deve ter sido alvo de críticas duras na vida dele, hoje é uma coisa que a galera comenta como algo lindo, porque é, né? É uma coisa maravilhosa. Inclusive, em um fansign, depois de receber muito amor com as sardinhas dele, ele ficou tirando, passando a mão pra tirar a maquiagem do rosto, pra mostrar as sardinhas dele. Mostrando o orgulho que ele tem de ter sardas no rosto, que é a coisa mais linda, a gente é muito fofo. É uma das coisas mais lindas e marcantes do Philly. Quando você vê ele sem maquiagem, você vê a pele dele. Então é muito interessante essa dicotomia, eu acho que a gente tem que aceitar, porque a gente sabe, é a coisa mais fofa que tem. Também acho. Acho lindo. Continuando a falar sobre pele, a gente sabe que uma das coisas que o coreano mais preza é a pele clara. Quanto mais clara, melhor. Isso dá muito também com a história da Coreia, né? Porque as pessoas de pele clara, elas eram da realeza, elas eram pessoas que não trabalhavam no campo. Enquanto as pessoas que tinham a pele mais escura, trabalhavam no campo, ficavam expostos ao sol o dia inteiro. Então isso, ao longo da história da Coreia, foi entrando na cabeça das pessoas como quem tem pele clara é mais classe, mais nobre, é mais bonito de se ver. Só que a gente consegue ver vários idols quebrando esse padrão de beleza e uma dessas pessoas é o Namjoon do BTS. Ele é uma pessoa que não tem a pele clarinha. E ele é uma pessoa que abraça muito a cor de pele dele, né? Ele não tenta mais esconder a cor da pele dele. Desde quando ele debutou, isso era uma coisa que as pessoas usavam muito pra criticar ele, mas hoje em dia é um dos traços que ele tem muito orgulho de si mesmo. E ele tá no BTS, né, gente? Que é o quê? É o maior grupo do mundo atualmente. E ele tá sempre na lista dos homens mais bonitos do mundo. Como ele deveria estar. Como deveria estar, porque o homem é maravilhoso, sempre forte. E é muito interessante isso, de tipo, essa cultura de pele branca é uma coisa cultural tão enraizada que sempre tem essa coisa do whitewashing e tal. Então é muito bom a gente ver idols que estão aí representando pessoas com uma pele que não necessariamente é a mais clara do mundo, né? Falando em outras coisas de padrão de beleza, uma das coisas mais comentadas, né, de todas as pessoas etnicamente asiáticas são os olhos. E duas das pessoas que quebram muito desse padrão de olho é a Yed e o Jimin, uma coisa que é muito prezada, né, na cultura coreana, são essa coisa das pálpebras duplas. Que é coisas que pessoas como nós, os dentais, temos de natureza, assim, que é já nascer com esse espacinho, né, entre o olho e outro. E às vezes eles têm pálpebras únicas, né? E isso de ter pálpebras dupla, quando a pessoa vem naturalmente, enquanto asiática, tendo isso, olhos mais arredondados e grandes, são coisas que as pessoas comentam demais, elogiam publicamente, abertamente. Meu Deus, tem pálpebras dupla, que legal, que lindo, que linda! E aí, a Yed e o Jimin visivelmente tem esse olho mais de gatinho, assim, né, mais puxadinho, essa coisa bem linda, assim. E é uma coisa que há muito tempo era considerada, né, não bonita pra idols, principalmente a maioria dos idols, às vezes, até fazia a operação de pálpebras dupla. Muitos atores e atrizes fazem também. É uma das operações, às vezes, as meninas pedem de 15 anos. A gente pede, vamos pra Disney, a criança da Coreia quer uma operação de pálpebras dupla. E uma das coisas que a galera mais levanta como traços marcantes e lindos na Yed e no Jimin são os olhos deles, né? Eles têm esses olhos pequenos que são diferentes do padrão coreano e o Jimin tá sempre em primeiro lugar aí nos Brain Repetition da vida. Sempre, sempre. A Yed também, ela é uma das grandes hit girls da Coreia geração, é uma das coisas que o povo mais elogia quando vai falar da Yed e do Jimin, os olhos, os olhos. Coisas que provavelmente, enquanto eles eram mais novos e fora daí do holofote, com certeza eles já ouviram que não era tão legal assim. Era uma insegurança que eles tinham. Imagina isso pra uma criança que tá vendo, tipo, o ídolo ou a ídola deles que é igual a eles, entendeu? Que eles não necessariamente vão precisar fazer uma operação pra ser igual àquela pessoa que todo mundo fala que é mais bonita. Isso é muito importante, gente. Nós também falamos aqui sobre o nariz, né? Que o nariz, ele tem que ser fino e alto. E nós temos uma pessoa que ela não se encaixa nesse padrão, que é a Doyan, ex-IOI, né? Atual integrante do Wikimik. E ela, você claramente consegue ver que ela não tem o nariz padrão coreano, mas mesmo assim, ela é considerada uma das idols mais bonitas. Sim, inclusive marcas como Maybelline, todo mundo procura ela. Pra ser face da marca mesmo, ela já chegou a conseguir entrevistas de falar que eu sei que eu tenho traços mais fortes. Meus traços não são tão delicados, são mais diferentes, mas assim, mesmo assim, ela usa isso a seu favor. Ela é tida como uma das idols mais visuais da Coreia. Ela faz muito job, mesmo tendo um nariz que pra muitos na Coreia pode não ser considerado padrão e assim, ela é maravilhosa. Ela é linda, que mulher linda. Muito linda e o nariz dela é a coisa mais diferente, mais única e mais, tipo assim, que difere ela de todo mundo na Coreia. Ela tem um rosto muito único, principalmente por causa do nariz. Que bom que ela nunca deu ouvidos às pessoas que na sua adolescência, na sua infância, falaram que o nariz dela era diferente, entendeu? E pra finalizar essa lista, a gente tem que falar dos dentes, né gente? A gente falou que os dentes, eles têm que ser perfeitamente alinhados, branquinhos, aquela coisa assim, que parece que você acabou de sair do dentista. Sorriso com o gato. Sorriso com o gato, propaganda de pasta de dente mesmo. Nós temos duas pessoas aqui que não se encaixam nesse padrão, que é a Nayeon do Twice e o Sunior do Obtention. Quando a gente vê fotos dos dois sorrindo, a gente consegue ver que eles têm os dentes da frente mais proeminentes. E essas são coisas que as pessoas aclamam sobre eles. As pessoas amam ver esses dois sorrindo e sempre elogiam o sorriso deles, porque o sorriso deles é diferente e é lindo. É maravilhoso, assim, aquela coisa do dentinho de coelhinho, mas é a arma secreta deles, é o que difere eles dos demais, é o que os fãs mais lembram quando pensam neles, é a marca registrada deles e é tido como muito bonito neles e que bom que eles estão quebrando, porque não é todo mundo que tem o mesmo tipo de dente, pasmem, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de olho, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de pele, então tá tudo bem, sabe? Não é todo mundo que nasceu com o mesmo biotipo de corpo e essas pessoas da lista mostram que, tipo, a diversidade, mesmo em países que são mais homogêneos em seus traços, tá tudo bem. Sim, a diversidade existe e isso é o bonito do mundo, é ser diverso, é ter pessoas de vários tipos, de vários jeitos, de vários tipos de beleza. Imagina se fosse todo mundo igual naquela caixinha, todo mundo é a caixinha dos coreanos, a caixinha do padrão, todo mundo igual. O mundo seria boring, gente, que bom que tem pessoas como eles que, né, com ou sem, são lindos demais, mas que bom que eles têm essas coisas diferentes pra uma sociedade que é tão fechada quanto a isso, a gente ficou muito feliz de trazer essa lista e de mostrar como que os padrões são ridículos, né, gente? Sim, gente, porque tem beleza em todo lugar, todos nós temos nossa beleza, todos nós somos únicos do nosso jeito e bonitos do nosso jeito e esses idols estão pra mostrar que a gente não precisa se encaixar dentro de uma caixinha pra ser bonito. Sim, se conformar, né? Então é isso, gente, inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui outros sites, talvez vocês queiram ter visto na lista que a gente não colocou e é isso. Um beijo, anjão!